Por onde anda Alexandre Pato? Essa é uma das maiores dúvidas que nossos seguidores têm em nossa caixa de perguntas. O Alexandre Rodrigues da Silva, Alexandre Pato, que nasceu em Pato Branco, no Paraná, tem 33 anos e está atualmente sem clube após o fim do seu vínculo com o Orlando City. Em sua carreira até agora, já jogou por Internacional, Milan, Corinthians, São Paulo, Chelsea, Vila Real, Tianjin, São Paulo e Orlando City como último clube quando ele jogou na MLS. No início de sua carreira no Milan, foi apontado como um jogador que poderia chegar até o posto de melhor do mundo ou até figurar por muitos anos como um dos melhores jogadores do mundo. Fora dos campos, sempre teve relacionamentos com atrizes famosas e personalidades da mídia, inclusive o namorando Bárbara Berlusconi, namorada do dono do Milan, Silvio Berlusconi, na época que jogava na equipe. Hoje ele é casado com Rebeca Bravanel, apresentadora do SBT e filha de Silvio Santos. Porém, voltando ao que interessa que é futebol, ele está à procura de um novo clube. Até agora foram apontados clubes que têm interesse em contar com ele com um contrato de produtividade. As últimas notícias se dão conta que Fortaleza, e o mais próximo de um acerto, é o Grêmio, a pedido de Renato Gaúcho, para ele substituir a vaga que será deixada por Diego Souza. Gostou do vídeo? Deixe seu like e até o próximo. Grande abraço!